Tua palavra é lâmpada para os Teus pés, Senhor. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Tua palavra é lâmpada para os Teus pés, Senhor. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Tua palavra é lâmpada para os Teus pés, Senhor. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, Lançar ao Teu caminho. Lâmpada para os 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 Teu caminho. Belém, perguntando, onde está o rei judeu que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perto do mar, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mensos da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, que tudo é bem interna de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, o que ele disse a ele é um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou-o em segredo os mares e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrates, avisai-me, para que também o vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo uma estrela, os mares sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelhado-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus conflitos e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e birra. Avisamos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra, seguindo outro caminho. A palavra de salvação. Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus, Senhor! Preciso ouvir Tua voz, eis aqui o teu servo, pra lábio e maldum, Uma palavra, Senhor, e o meu coração. Olha só, Epifania do Senhor. O que significa esta palavra, Epifania do Senhor? Epifania. A palavra grega significa, literalmente, manifestação. Manifestação. A manifestação da luz. E Jesus, como luz da comunidade. Esta é a festa da Epifania. Significa isso. Então, por isso que eu fugi em torno da luz, neste dia, dos leis do Oriente, que foram guiados por uma luz, por uma estrela, e apontou a verdadeira luz. A verdadeira luz. Agora eu gostaria de colocar uma interrogação na mente de vocês. O que se entende por luz no contexto religioso? Quando a gente fala, Jesus é a luz, em que sentido? Como é que a gente entende a luz? Porque, às vezes, eu fico preocupado da gente ser muito literal, e muito na palavra, e imaginar uma luz, um facho de luz, mesmo assim, materialmente, que é ser iluminado para você. Quando se diz, talvez eu sou iluminada, significa isso. Jesus traz a luz para a minha vida. Essas coisas, quando a gente diz, a gente tem que saber, inclusive, tem que saber o que a gente diz isso, e o que na prática significa. que senão a gente pode estar na superficialidade, falando de luz, falando de brilho, falando de estrela, e não saber realmente o que nós estamos falando. Pois bem, a luz de Jesus é, ou são, os princípios, os mandamentos, ou seu exemplo. Luz é isso. Seguir a luz, ter a luz, é ter na sua vida, os mandamentos, o amor, o exemplo de Jesus. Pessoa iluminada, é a pessoa que segue, esses mandamentos. Porque senão, a gente vai procurando luz, na vida dos outros. A gente diz, a parte, quando eu olho para o Senhor, eu vejo uma luz. Eu fico meio que é automático. Olhando para um lado, olhando para a luz. eu vejo uma luz. Ou então, eu vejo uma luz, não sei aonde, eu vi uma luz em você, aí você imagina a luz mesmo. Gente, a luz, o sentido de, é seguir a verdade, é ser coerente, é ser honesto, isso é ser iluminado. se não, a gente fica atrás, tem luz, luz no céu, eu vi uma luz no céu, e diz, quando a gente, por exemplo, na conversa com alguém, está conversando, está conversando com uma pessoa, e daqui a pouco, você diz, olha, isso que você me falou, me trouxe um produto, não quer dizer, que a pessoa tem uma perna acesa para você, não significa isso, significa que, você usou outra linguagem, figurada para dizer, tive uma ideia, quando você me falou, quando a gente conversou, uma luz, é uma luz, está ligada, para ensinar a Deus, e quando a gente fala, que Jesus, é a luz, ou seja, Ele é, Ele capaz, de nos orientar, a gente melhor, e quando a gente diz, que uma pessoa, está nas trevas, é porque ela, virou as costas, para os princípios, virou as costas, para os ensinamentos, mandamentos, aí está nas trevas, não quer dizer, que Ele está tudo, escuro, está tudo, literalmente falando, quando se apaga a luz, não, está dizendo, que essa pessoa, virou as costas, para a palavra, para os princípios, e está cega, quando a gente diz, você precisa de luz, na sua vida, ou seja, você precisa, de escutar, os ensinamentos, de Jesus, e ser vivo, e é impressionante, quantas pessoas, nas trevas, que a gente conhece, não é, e caminham, para, um fim, que não, é bom, e a gente, tenta falar, tenta dizer, alguma coisa, a pessoa não entende, a pessoa não compreende, não consegue ver, isso, se você, quer ser, uma pessoa iluminada, para irradiar, luz, na vida, de outras pessoas, comece, a buscar, na palavra, comece, a estudar, a palavra, de Deus, aí sim, você pode, ser considerado, uma pessoa iluminada, uma pessoa, entende, a história, a mensagem, conhecer, a vida, de Jesus, é buscar, na luz, gente, a vida, de Jesus, como ele viveu, é por isso, que os evangelistas, fizeram questão, de escrever, sobre sua vida, porque a vida de Jesus, já é, o grande ensinado, como Jesus, reagiu, e a vida de cada situação, como ele se comportava, como ele fazia, isso é fonte, ele é o poder, imitar Jesus, é, ter a luz, nas nossas vidas, nas nossas, existências, na nossa existência, quando a gente fala, conhece a palavra, é, deixar-se, cada vez mais, ser dominado, no sentido, por essa palavra, que nos orienta, que nos guia, que nos enriquece, e a luz, que é o próprio Cristo, ela é uma luz sutil, ela é imperceptível, ela pode estar, onde menos se espera, ela pode aparecer, de onde, você nunca vai imaginar, a luz estava, em Belém, mas quem estava, em Jerusalém, não percebeu, homens, do oriente, muito distante, percebeu, que a luz, estava por ele, mas Belém, não estava, nem no mapa, dos outros reis, Belém, não estava, no mapa, no mapa, ele estava, mais ou menos, perto de Jerusalém, eles foram, para Jerusalém, encontrar com ele, com o poder, mas a luz, não estava, naquele poder, a luz, não estava, naquele palácio, livre, esposo, não estava, em Jerusalém, a luz, estava em Belém, e quando se abriu, a profecia, os reis entenderam, então, em Belém, que estava, e eles foram, encontraram Jesus, criança, para a mágica, muito diferente, do poder de Herodes, muito diferente, daquele poder, tirando, muitas vezes, mas uma criança, estava ali, nos braços da mãe, inofensiva, indefesa, no poder de Deus, estava naquele menino, e a esperança, da humanidade, estava naquele menino, foi tanta alegria, que tomou o coração, dos reis, diz a mãe, eles foram tomados, por uma alegria, muito grande, tomados, por uma alegria, muito grande, possuídos, por uma alegria, muito grande, o que eles fizeram? e só faz, dentro de Deus, eles se ajoelharam, e adoraram, porque eles, não é Deus, é Deus, é Deus, se ajoelharam, e adoraram, o Senhor, aquele menino, e eles encontraram, a simplicidade, a luz, não se engane, pensando, que é o poder, que é a polícia, dos bens, que está a verdade, eu encontrei, muitas, muitos sinais, de Deus, onde vocês, não imaginam, eu encontrei, sinais de Deus, dentro do presídio, eu encontrei, sinais de Deus, nas favelas, que visitei, no olhar, triste, das pessoas, que encontrei, em cada lugar, as crianças, que sonham, muito pouco, para ser feliz, eu encontrei, a mensagem, de Deus, a luz do Senhor, na boca, das pessoas, mais simples, e numa palavra, de certo, para mim, Deus, quer colocar, a sua vida, a partir, do lugar, mais simples, as coisas, mais simples, da vida, vamos fazer, essa oração, nesse momento, e é justamente, para abrir, a nossa percepção, para a verdadeira Deus, para os ensinamentos, do Senhor, para que você, abrindo mais, o seu horizonte, você saia, daquele mundo pequeno, que às vezes, te faz estar preso, Deus é muito, muito maior, que o seu mundo, Senhor, nosso Deus, Pai, de misericórdia, dai, o Senhor, o conhecimento, a luz do conhecimento, para que eu possa, conhecer mais, a tua palavra, buscando, os teus ensinamentos, eu possa ser, iluminado, iluminado, e as pessoas, que eu encontrar, possa, ver, e, esta luz, em mim, Jesus, o Senhor, o Senhor, da insinficidade, e quem crê em Deus, e confia, plenamente, no Senhor, a larga, o castelo, os meus horizontes, e planta, no meu ser, o desejo, de conhecer, a tua verdade, e assim, as preocupações, as angústias, que eu vou sentindo, eu posso, estar sempre sentindo, o bem, na verdade, da luz.